E fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo épico aqui no canal do Zerablox. E, rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje nós iremos reagir aqui ao melhor jogo RPG de animes mundo aberto do Roblox, que vai estar chegando em breve, provavelmente em janeiro, fevereiro e março de 2022, no máximo, vai estar chegando aí o nosso querido Anime Legends. Então vamos fazer um react monstro. Mas esse react não é um react normal, galera. É um react das coisas novas que eles fizeram no jogo agora recentemente, mano. Então vou deixar os créditos aí na descrição para o Kozy, mano. Ele foi lá, pesquisou no Twitter, pesquisou no Discord do cara. Todas as novidades atualmente, tá ligado? Que eles trouxeram aí pro jogo, mano. Que eles estão fazendo aí pro Anime Legends, galera. Então vamos reagir, cara. Na moral, esse jogo tá simplesmente incrível, galera. Olha o mapa disso, mano. Olha o mapa disso. Eles se inspiraram muito em Genshin Impact. Só que Genshin Impact, ele é focado em um anime só. Aqui no Roblox, mano, vai ser uma doideira, tá ligado? Anime Legends. Porque ele vai ter todos os animes, mano. Vai ter Hunter x Hunter, vai ter One Punch, vai ter Naruto, possivelmente vai ter Black Clover. Mano, tem Dragon Ball também. Mano, sério, esse jogo vai ficar lindo. Tem One Piece também, né, galera? Bom, olhando aqui o vídeo, a gente já pode ver ali que o cara juntou um esquadrão ali e junto com o seu esquadrão, ele vai invadir ali, né, mano? Parece que é uma vila ali com os NPCs. Acredito que ele derrotando esses NPCs, ele vai tá ganhando aí recompensas. Cara, olha as animações do jogo, galera. Na moral, essas animações estão muito bonitinhas. Bom, esse aqui é o trailer, né? O trailer a gente já viu, mano. Vamos agora pras novidades aqui, ó. Olha lá, galera. Nossa, pera aí, deixa eu voltar aqui, mano. Que isso, olha uma animaçãozinha mó top, velho, caindo ali uns feixes de luz. Uma montaria, olha a montaria do jogo, rapaziada. Olha a montaria que eles fizeram, galera. Fire Horse, Cabelo de Fogo, mano. Nossa, ficou muito bonito, velho. Olha essa montaria também, galera. Tornado, não sei bem se é uma montaria ou é feito de um ataque, mas tá bonito esse tornado aquático aqui, hein, mano? Eita, essa foto tá com bastante zoom, mano. Aqui a gente pode ver o modelo do Arlong, né, mano? Aquele vilão lá de One Piece, muito brabo. Outro modelinho de boss aqui também. Modelinho do Shukaku, mano. Boss Shukaku, brabo, velho. Provavelmente vai ser uma raid aí pra gente tá derrotando o Shukaku e tá droppando itens lendários, mano. Nossa, velho. Caraca, galera. Eu tô muito hypado pra esse jogo. Vocês não têm noção, rapaziada. Comenta aí embaixo se vocês estão hypados para o Anime Legends, assim como eu, mano. Olha lá, Red Fox, raposa vermelha. Oh my goodness, boy. Blue Fox, raposa azul também. Cara, essas raposas aqui vão ser tipo pets ou montarias. Acho que vai ser tipo uns pets, mano. Olha só, galera. Dragon Head, cabeça de dragão. Interessante. Cara, isso aqui vai ser bem legal se for tipo um helmet, né, mano? Um capacete, assim. Você com aquele capacete de dragão, mano. Deve ser bem da hora. Vamos ver aqui. Vai ter Devil Fruit no jogo. Olha só que interessante. Vai ter Devil Fruit. Aqui a gente pode ver a Mera, Mera no Mi. Fruta do Fogo. Tem essa fruta aqui também que eu não conheço. Comenta aí embaixo que fruta era aquela, hein, mano? Olha aqui. O mapinha novo de Iron Bridge eles fizeram também, né, mano? Tá bem topzera, como vocês podem ver. Show de bola, ó. Iron Bridge. Outfits. Olha só as roupinhas aqui do jogo, mano. Particularmente eu curti bastante essas roupinhas. Estão bem bonitinhas. Caraca, mano. Tem uma vermelha aqui também, ó. Parece tipo com uma máscara aqui da Ambu. Bem topzera mesmo. Interessante. Caraca, rapaziada. Aqui tem as skill ícones. Os ícones da skill, mano. Olha só. Aqui vai ter skill de cura. A gente pode ver aqui que essa skill aqui é um Rasengan. Aqui é um ataque de espada. Como se fosse o ataquezinho do Zoro. Caraca, galera. Nossa, mano. Vai ser muito lindo isso aqui, velho. Vai ser muito lindo. Chests, né? Vão ter baús aí no jogo pra você tá conseguindo itens. Interessante. Mano, o que que é isso? Marine For. Isso aqui eu não tinha visto não. Caraca, mano. Marine For, velho. Mano, olha o design. Olha o visual da Marine For no Anime Legends. Cara, na moral. Não tem jogo de Roblox com Marine For. Não tem jogo de One Piece no Roblox com Marine For mais bonito que isso aqui, mano. Caraca, rapaziada. Olha o gráfico disso, mano. Meu amigo. Esse jogo vai ser pesado, mano. Não é possível. Esse jogo vai ser bem pesadinho, cara. Caramba, rapaziada. Mano do céu, mano. Caraca. Olha o design, mano. Dá pra ver nitidamente os detalhes, cara. Olha lá. Outro mapinha agora. Chrismon Valley. Interessante. Será um mapinha de Kimetsu? Será, mano? Será que tem Kimetsu no Anime Legends? Ó, mano. Se tiver, vai ser top, hein? Ó, tem umas espadas ali, como vocês podem ver. Interessante, hein, rapaziada? Bem interessante. Aqui é o grande plaza, né? Onde vai ser tipo a central do jogo, né? E tem shop. Olha só. Aqui a gente já percebe uma coisa, mano. Temos aqui, né, mano? A shuriken que o Sasuke usou lá no Naruto clássico. Temos uma katana. Uma arma aqui, né? Aparentemente. Tem poções, diamantes aqui também. Aqui são devil fruits. Ó, a mera mera. E essa fruta aqui também tem poções de mana e de vida, cara. Mano, interessante. Vai dar pra comprar vários itens no shopping, aparentemente. Olha, cara, tá muito bonito. Vai ter como você customizar o seu personagem aí do jeito que você quiser, tá ligado? Vai ter um open sea, um mar aberto aí pra você tá explorando no jogo também. Bem interessante, mano. Aí mostrou aqui uma ilha. Novamente a Marineford, né? Alguns ícones do jogo. Alguma... Olha, mano. Yami, yami. Yami, yami, cara. Yami, yami no mi. É a fruta do Barba Negra, né, rapaziada? Eu acho que é a fruta do Barba Negra essa aqui. Caraca, mano. Olha esse efeitozão. Olha esse efeitozão, cara. Meu amigo, tá muito bonito. Vamos ver o combate do jogo agora. Agora ele vai mostrar o combatezinho aí pra gente. Ó. Ó. Caraca, mano. Ficou mó tempão o ataque do raio. Cês viram? Aqui novos outfits. Bem bonitinho. Caraca, essa roupa do jogo tá muito bonita, galera. Olha esses outfitszinhos, mano. Meu amigo, drip demais, rapaziada. Drip Master. Aqui é um outfitzinho também. Árvore de habilidades. O jogo vai ter árvore de habilidades. Muito interessante também, ó. Você pode ir evoluindo seu nível e ir aumentando sua árvore de habilidades. Lembrando que esse jogo vai... Eu acredito que você vai poder usar a skill de vários animes, tá ligado? Como, sei lá, uma skill do Itachi e uma skill do Saitama, saca? Ok, mano. Aqui tem um item. Fire Blossom Jutsu. Ah! Você vai fazendo missões e vai liberando jutsus diferentes. Tipo, aqui o cara liberou o jutsu bola de fogo, entendeu? Girando, né, mano? Parece que vai ser tipo um esquema de gacha pra você tá ganhando aí jutsus, magias, ataques, entre outros, mano. É interessante. Aqui ele tá mostrando o combatezinho. Vocês podem ver que o combate tá bem fluido. Ele tá dando dash ali, desviando do personagem e tudo mais. Aqui são os consumáveis, as poções, né? Olha só que interessante. Vamos voltar aqui pra ver. Vamos voltar aqui pra ver. Ah, aqui, ó. Demon Shuriken. Ah lá, ele comprou a Shuriken aqui, mostra. 80 de ataque. Aí, 1.200 pra você comprar. Nossa, aqui ele já reuniu uma party, galera. Nossa, esse jogo vai ser muito da hora, mano. Vai dar pra você reunir aí seus amigos e tá fazendo missões extremamente difíceis. Vocês podem ver ali que ele fez party ali com uns 4 players, né? 4 players pra tá ajudando ele, mano. Caraca, rapaziada. E juntos eles vão aí pra uma missão, mano. Mano, esse jogo foi bem inspirado no Genshin Impact, porque isso aqui tá parecendo muito a central lá, tá ligado? A cidade de Genshin, mano. Até a entrada aqui, ó. A entrada é um pouco parecida. Caraca, mano. Nossa, rapaziada. Agora eles vão ali, né? Saíram ali da cidade, ok. Estão explorando aí o mapinha. Cara, tem ali as embarcações. Interessante. Será que esse jogo vai ser tipo o jogo de One Piece? Tipo, você vai velejando de uma ilha pra outra, só que vai ter ilhas que vão ser de outros animes. Tipo, ilha de Naruto, ilha de Hunter x Hunter e ilha de Unpunt. Será que vai ser assim, rapaziada? Eu acho que vai ser assim, mano. Olha, ele vai abrir aqui um baú lendário. Vamos ver o que ele vai ganhar. Ok, mano. Dropou uma espadona. Show de bola, galera. Bom, rapaziada. Mas esse foi aí o react, mano, do Anime Legends. Espero que todos tenham gostado. Eu vou ficando nessa, então. Forte abraço do Guiseira. Tamo junto. É nóis. E fui! E fui!